Parabéns, ó, parabéns pra você, nessa data querida Parabéns, 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 parabéns Parabéns pra Lulu Olha, ó Opa, é aqui, mas olha aqui como é que ela porta direitinho aqui, ó Vai, vai, coloca, vai, coloca aqui Vai, vai, coloca Ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá bom, tá bom Tá quase acabando, tá quase acabando Ó, aqui, aqui, aqui Coloca aqui, ó Ê, Lulu, Lulu Tá linda com essa blusa Tchau, 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 tchau.